A Festa do Sempre Viva aconteceu nesse ano de 2024. No mês de março, foram dois dias, sábado e domingo, de muita festa e entretenimento para todos. E teve uma grande programação, com um torneio de pênaltis e jogos de futebol e som ao vivo com várias atrações. Teve a realização do leilão com vários produtos e alimentos bolo, frango assado, peixe tambaqui, etc. Concurso de dança no palco valendo prêmios. Várias atrações musicais passaram pelo palco da Festa do Sempre Viva. Entre elas, Banda Rabo de Vaca, Cantor Andres Andrade, Cantor Rei Dua Rocha, Loirinha Dua Rocha, Banda Top 10. Cantor Johnny Big Boy, Cantor Clayton Santos e outras atrações. A sonorização da Festa do Sempre Viva foi feita pela empresa, de Ailton Produções, o som de qualidade. A festa contou com um grande esquema de segurança. E teve a tarde dançante com danças no salão da festa e muito som ao vivo. E no palco da festa teve a dança da galinha com o Isaías Produções dançando a música da dança da galinha. Teve também o torneio de pênaltis e os jogos de futebol. E a entrega para os ganhadores dos 15 bois que eram a premiação do torneio de pênaltis e jogos de futebol. 15 bois era a premiação do torneio e dos jogos. Filmagens aéreas com o drone na comunidade. E a gravação dos vídeos da festa, gravado por Isaías Produções. A festa do Sempre Vivo ofereceu internet grátis para todos os participantes da festa. A internet foi fornecida pela empresa, Wnet. Foi feita a transmissão ao vivo da festa na live no Facebook. No curto fluvial da comunidade tinha várias embarcações ancorada. Barco, iates, balsas. Canoa, rabeta e motor que trouxeram pessoal para participar da festa. A queima de fogos aconteceu em comemoração da realização da festa do Sempre Viva 2024. Teve o bolo de aniversário e cantaram os parabéns pelos 52 anos da festa do Sempre Viva. A festa do Sempre Viva foi organizada pelo Elison Cunha e pela comunidade do Divino Espírito Santo, Paraná do Paratari.